Ai meu peru, o R7 vai mandando o prato Novinha sem você machucar, ai ai ai, ai 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 O contexto da putaria R7 vai te explicar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E o R7 não reage porque meu peru tá sniper E o R7 não reage, R7 tá sniper E o R7 tá sniper Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadra o tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadinha Cursou a faculdade, se formou em putaria Isso que o R7 ele vai mandar pra tu Se tu senta com força ele grita assim Ai meu peru, o R7 vai mandando pra tu Novinha sem você machucar, ai 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 O contexto da putaria R7 vai te explicar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E o R7 não reage porque meu peru tá sniper E o R7 não reage, R7 tá sniper E o R7 não reage porque R7 tá sniper Ai meu peru, o R7 vai mandando pra tu Novinha sem você machucar, ai 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 O contexto da putaria R7 vai te explicar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E o R7 não reage porque meu peru tá sniper E o R7 não reage, R7 tá sniper E o R7 não reage porque R7 tá sniper Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadro tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Cursou a faculdade, se formou em putaria Eu sei que o R7 ele vai mandar pra tu Se tu sentar com força ele grita assim Ai meu peru, o R7 vai mandando pra tu Novinha sem você machucar, ai 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 O contexto da putaria R7 vai te explicar Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E o R7 não reage porque meu peru tá sniper E o R7 não reage, R7 tá sniper E o R7 não reage porque R7 tá sniper Essa é a minha dúvida, não adianta se escribe Isso é o mano-opa, a Mick Ástia vai ter um spoiler É o tiroro do Youtube É o tiroro do Youtube É Nói Legenda por Sônia Ruberti